E estamos de volta, segunda parte, a reta final da nossa entrevista coletiva, aqui na tela da TV Assembleia Legislativa e também aos ouvintes da Rádio FM da Assembleia, sintonizado em 89.5. O nosso entrevistado, deputado eleito, que foi reeleito agora no último pleito, deputado estadual Allan Kardec, professor Allan Kardec. Deputado, voltando para a política, sou que migrou de sigla partidária, veio para o PDT, única cadeira, única bandeira aqui dentro, tinha duas, o partido ficou com uma. Como é que está, como é que vai ser trabalhado esse PDT aí após o último pleito, as eleições? Principalmente aqui em Mato Grosso, né? Sim, eu volto para o PDT. Na realidade, eu disputei uma eleição de vereador, fui vereador pelo PT, entrei na Assembleia Legislativa pelo Partido dos Trabalhadores, mas a minha origem é o PDT. O bom filho é a casa torna. É, o bom filho é a casa torna. Meu primeiro, fui para o PT, volto para o PDT. Eu que venho do movimento estudantil da Universidade Federal de Mato Grosso, na década de 90, no começo da década de 90, na Escola Técnica Federal de Mato Grosso, eu sou aluno formado lá, formado na UFMT. Estou lá até hoje no doutorado e sempre militei muito próximo dos partidos progressistas, o campo popular democrático. O PDT é um dos principais. A história de Brizola, a história de Darcy Ribeiro. Eu fui ao PT e volto ao PDT, nessa tarefa, inclusive agora, de Cuiabá, uma renovação no partido. O PDT que foi por duas vezes o maior partido do Estado, uma na época ainda de Dante de Oliveira, e aí depois o próprio governador Pedro Taques, quando você alça, então, ao maior cargo do Estado, você consegue eleger prefeito, eleger vereador, eleger deputado, deputado federal, né? O PDT hoje tem um deputado e precisa agora retomar. Não temos nenhum vereador em Cuiabá, não temos nenhum vereador em Varzé Grande, mas nós temos aí no Estado bons quadros. Nós somos 81 vereadores pelo Partido Democrático Trabalhista, 5 prefeitos. Nós temos que agora focar no âmbito político da eleição de 2020, da eleição do próximo ano, que é a eleição municipal. Primeiro, a minha missão é Cuiabá. Estou aí assumindo a presidência municipal do PDT em Cuiabá, do Diretório Municipal em Cuiabá, para trazer novos filiados, para valorizar os filiados atuais, e a gente fazer um trabalho de formação na juventude do PDT, no trabalhismo do PDT, no PDT Mulher, no movimento comunitário com o PDT. Então, trazer esses elementos que forjam o Partido Democrático Trabalhista há mais de 30 anos, novamente em Cuiabá. E pensar na disputa da Prefeitura de Cuiabá também. Trazer quadros com condição de fazer a disputa. Lá na frente, dá para fazer composição, até mesmo com o atual prefeito, ou um novo processo? Tudo bem. Mas se a gente não pensar como partido grande, pensar em um nome que vai ter condição de disputa. Nós tivemos a disputa com o Jullier na eleição passada, mas não conseguimos eleger vereador. Chamar o Jullier novamente, conversar, conversar com os filiados, trazer o pessoal de volta para o partido, a gente não vai conseguir eleger um quadro legal de vereadores. E a mesma coisa em Varzé Grande e Rondonópolis, que nós temos o vereador professor Sidney, em Sinop, em Alta Floresta, em Barra do Garça. Nos 141 municípios, a ideia é que a gente fortaleça o partido e prepare o partido para a eleição em 2020. Até porque quem não é visto não é lembrado, né? Não dá para a gente ter hoje um vice-governador. E aí uma coisa importante dizer, a gente perdeu um deputado, um deputado combativo, que não conseguiu voltar, que é o deputado Zé Caviana, marcou uma história em dois mandatos importantes na Assembleia Legislativa, mas hoje nós temos também um vice-governador. Então a gente preparar o partido, preparar ele para 2020, ter êxito, aumentar o número de vereadores, aumentar o número de prefeitos, ter vereador na capital, é importante isso, para que em 2024 a gente possa ter aumentado o nosso espaço na Assembleia Legislativa e também ter pelo menos um nome na Câmara Federal. O partido hoje vive de deputados federais. Então o partido que tem um número pequeno de deputados federais é um partido que tende a assumir do mapa eleitoral no Brasil. Agora, com relação a ações, deputado, se o senhor me permitir a gente sair um pouquinho do campo político, para as ações agora em 2019, o senhor é um dos deputados que está representando a Baixada Cuiabá, no Vale do Rio Cuiabá, que teve aí, tem nove representantes nessa legislatura. Faz tempo que a gente não tinha uma... Faz hora que não é tão robusta, né? A questão da agricultura familiar, que é muito importante para aqui, para essa região do Estado. Quais seriam as ações do deputado nesse sentido? Você falou da piscicultura agora há pouco, mas para as outras, hot fruit, para outros produzires? Marbal, eu inclusive fiquei surpreendido com a transformação da Secretaria de Agricultura Familiar para uma secretaria adjunta. Mas eu espero, e estou botando muita fé, que o nosso governador Mauro Mendes dê a força necessária para que essa secretaria adjunta avance nos trabalhos da agricultura familiar. Desenvolvimento econômico? Desenvolvimento econômico na condição de secretaria adjunta, que era a CEAF, Secretaria de Estado de Agricultura Familiar. O senhor acredita que pode ter algum prejuízo com relação às ações, essa junção? A depender da autonomia que o nosso governador der e o secretário de desenvolvimento econômico der, eu não vejo que nós vamos ter prejuízo. Mas é algo que a gente tem que estar tomando cuidado. Até porque eu acredito muito na agricultura familiar. Quando nós entramos na Assembleia Legislativa, eu montei um núcleo no nosso gabinete, junto com a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, para trabalhar esse foco. E trouxe para trabalhar comigo a Jússia Ribeiro, que era suplente deputada federal, ficou 12 anos no programa Luz para Todos, conhece todos os 141 municípios, os mais de 500 assentamentos, conhece todos em loco, Tiago. E conhece porque vive há mais de uma década essa experiência da agricultura familiar. Imagina um assentamento ou uma localidade sem energia. Não tem condição nem de morar lá mais. E a gente conseguiu superar e muito essa situação com o programa Luz para Todos, mas ainda falta. Falta apoio técnico para o pessoal da agricultura familiar, para plantar, para colher e mais, para distribuir a sua produção. Até para retirar isso lá da pequena chácara, do quintal ali, pontes, estradas. Como que distribui? É a questão de quem vai buscar esse alimento, tirar o atravessador, fazer com que o nosso produtor, seja ele quem vai vender no Ceasa ou na feira livre. Então, são questões que a agricultura familiar favorece o nosso povo do campo a permanecer no campo. E a nossa produção de hortifruto e grangeiro precisa ser impulsionada. Nós compramos ainda muita coisa de fora. E com um cinturão desse aqui, Santo Antônio, Barão, Poconé, Varzé Grande, próprio Cuiabá e o nosso cinturão verde. Então, não tem por que a gente, por exemplo, ainda estar comprando fruta de fora. Eu acho que a gente tem condição ainda mais frutas de clima tropical. Acho que a gente precisa fazer isso aqui. Uma coisa importante, nós não temos aqui na nossa micro região abatedouros do nosso frango caipira. Nós temos o melhor frango caipira, eu acho que do mundo. É esse produzido aqui na região da Baixada Cuiabana. Nós precisamos melhorar a questão da nossa bacia, micro bacia leiteira. Tem as bacias leiteiras na região de Araputanga, na região de Cáceres. E aqui nós temos, mas nós não temos resfriadores. Para que a gente possa melhorar a condição de quem está todo dia tirando leite da sua vaquinha na sua chácara. Então, é uma questão muito importante. E tem uma tria de aliada aí na Arbal. A agricultura familiar, ela tem a ver com o meio ambiente e tem a ver com o turismo sustentável. Turismo rural, inclusive. Claro, claro. Turismo rural. Então, são coisas que a gente precisa ter foco nisso e vontade de gente com condição de fazer o trabalho. Deputado, essa agricultura familiar, visando principalmente o pequeno. Vamos encostar mais um pouquinho lá em cima. Como é que o senhor visualiza o grande também? O senhor que tem se, nos últimos tempos aqui na Assembleia Legislativa, tem se manifestado, principalmente em plenário, contra o aumento de impostos para o setor frigorífico. Isso porque a pecuária hoje, Mato Grosso, um dos primeiros em termos de mundo, tecnologia avançada, enfim, é considerada fundamental e principalmente para nós aqui da Baixada Cuiabana. Agora, falando nesse grande, nesses frigoríficos, eu gostaria de mexer também sobre o agro. O pensamento do deputado Allan Kardec sobre essa taxação também do agronegócio, imbuindo tudo isso aí. O que eu penso? Os pecuaristas, assim como todos os empresários, eles dividem em três principais categorias. O pequeno e o micro, aquele da agricultura familiar, que cria o seu gadinho de corte para um final de ano, fazer um abate de 30, 40 novilhas, que tem ali 30, 10, 20, 30 vaca leiteira, esse é o pequeno micro da agricultura familiar. Suíno ali. Suíno. Ele planta o seu pasto e faz a sua produção do semi-confinamento. Aí tem o médio, aquele que já consegue abater, já consegue vender já abatido, alguns já têm alguns açougues que trabalham com eles, ele já tem o CIF, já tem a certificação, o médio ali que tem o abate mensal, ou que tem o abate trimestral, e tem os grandes, e ainda bem que nós temos os grandes, nós temos aqueles que produzem 20 mil cabeças, 10 mil cabeças, lá na região de Barão de Milgás, Santo Antônio Leverger, nós temos fazendas fantásticas lá, a Mar Azul e a Fazenda Tamandaré, com 10 mil exemplares de vaca POI, e lá a melhor carne do Brasil está ali, porque está comendo o pasto verde, é o gado verde, nós temos que tratar esses segmentos com determinadas diferenças, não dá para eu taxar esse pequeno, não dá para eu taxar esse médio, e aquele que está vendendo já o gado vivo para ser batido fora, não contribui com nada para nós, nós temos incentivo, e eu votei bastante chateado na lei que permitia a venda do nosso gado em pé, mas aí nós sofremos uma pressão, o cara está com mil gado gordo lá, não consegue abater aqui dentro, e tem um chinês que quer comprar, tem um árabe que quer comprar, não vai vender porque não tem incentivo, mas aquele incentivo tinha que ser temporário, e é por isso que eu acho que a gente precisa entender, e só sabe quem está dentro do sistema, eu sou absolutamente contra aumentar imposto de qualquer maneira, porque vai aumentar imposto por dentro do bolso do contribuinte, mas que a gente possa fragmentar, sobre fragmentar, eu vou falar da pecuária, e nós somos a maior pecuária do mundo, do mundo, que fez parte do agro, mas eu vou falar da questão da lavoura, principalmente milho, soja, algodão, e não estou falando do produtor não, quero falar exclusivamente das grandes trades, que é meia dúzia, meia dúzia a gente sabe quais são as trades, aquela que vai lá comprar a sua produção antecipada, paga para você a jura, agiota a sua produção e vende sem nenhum imposto, o grande, o grande vendedor da nossa produção, ele tem que contribuir conosco. As grandes holdings, as grandes holdings, os tradings, eles tem que contribuir conosco, o FETAB que passou, o FETAB 1, o FETAB 2, toda essa situação do FETAB, ajuda o Estado, qual que era o problema dos agricultores, é que não estava havendo no governo passado, melhorias no seu escoamento da sua safra, melhoria das estradas, melhoria dessa condição, e agora atualmente, o que eu penso? Como a Rochô e o governador Mauro Mendes vem falando isso para nós, são os poderes, é a questão do servidor público, é a questão do comércio, é a questão da indústria, não pode ficar de fora, dessa contribuição com o Estado, os barões do agronegócio. Quando a gente fala agronegócio, o pequeno e o grande são todos agronegócio, o que a gente fala aqui na Assembleia, que precisa taxar, é aquele que já ganhou dinheiro 10 anos, 20 anos, 30 anos, vendendo a nossa produção. O Estado de Mato Grosso é milionário, faz parte da balança comercial brasileira, mas nós somos ainda eminentemente um Estado onde tem uma população pobre e alguns bolsões de riqueza, onde a gente precisa trabalhar na distribuição melhor dessa renda, e que esses grandes produtores, os grandes vendedores, as grandes trades, possam contribuir um pouco conosco. Vou dar um exemplo. 1% de contribuição daquilo que a gente vende daria aí 600 milhões de reais por ano. 1%. 1% daquilo que a gente vende para fora, se a gente colocasse uma taxação, nós teríamos aí o FEX, que é 400 milhões, nós teríamos mais que um FEX, com 1% apenas. Então, acho que é só um número que a gente precisa debater. O que não dá é para toda vez que a gente vai para um debate desse, vem o lobby e silencia a Assembleia Legislativa. Eu acredito que isso vai acontecer, sim. Agora, com o incentivo de agregar valores a essa matéria-prima, comoditos, não dá in natura, esses bens que vão, madeira, são os grãos. Existe algum projeto, a sua vislumbre, que possa ser realidade a partir de agora, para os próximos anos, a novas plantas aqui no Estado? Eu quero crer que isso vai acontecer. Muito bem perguntado. Qual o grande problema da nossa exportação? Nós estamos exportando matéria-prima, exclusivamente matéria-prima, como há 500 anos atrás o Brasil fazia. Nós ainda somos colônia. Assim como vinham para cá os europeus, os portugueses, levavam nossa madeira, levavam nosso ouro, está acontecendo assim, está levando nosso gado vivo, está levando nossa soja crua, está levando nosso algodão em rolo. Qual é o grande problema de Mato Grosso nesse sentido? Nós não conseguimos fazer a primeira etapa na industrialização, nem que seja a primeira etapa na industrialização. Esse é o grande desafio da indústria do Estado do Mato Grosso, da Federação das Indústrias, da FAMATO, é que a gente possa exportar, aumentar nossa exportação. Nós vamos pelo menos agregar um pouco o valor, vamos exportar nossa carne, pelo menos o quarto traseiro, dividido entre carne de primeira e carne de segunda com o quarto dianteiro. Esse é o grande problema. Vamos vender o nosso tecido, ao invés de vender o nosso algodão. Vamos vender o nosso óleo, ao invés de vender a nossa soja. Então, são coisas que a gente precisa avançar com o governador industrial. Deputado, falando na carne aí, por que o senhor é contra aí, inclusive defendeu várias vezes em plenário, contra o aumento nos frigoríficos, o aumento do... Da alíquota... É, de cobrança de impostos dos frigoríficos. Porque a gente come carne todo dia e é esse imposto vai incindir no meu quilo de carne moída ou da minha picanha ou na minha ponta de peito. É esse frigorífico que vende para nós aqui. E a gente tem aí o FEF, por exemplo. Nós aprovamos o Fundo de Estabilização Fiscal. Sabe de onde que vem esse fundo? Dos atacadistas, dos distribuidores, do material de construção. Quem distribui o material de alimentação para o interior e para cá é o distribuidor. Quem mantém ele lá para você levar é o atacadista. Se eu aumento o imposto desses caras eu aumento o imposto que você paga. E se eu taxo o frigorífico que vende internamente eu estou sobretaxando a população. A população não aguenta mais. E se a gente não tiver noção de que toda vez que a gente aumenta o imposto vai direto para a população eu vou ter problema. Por isso que a gente tem que ir no lucro. Nós temos que taxar o lucro não a produção. Toda vez que eu taxo a produção eu penalizo o contribuinte final. Então eu tenho que trabalhar no lucro. Esse é o nosso entendimento sobre a questão da tributação. Deputado, estamos caminhando para o final dessa nossa entrevista. Darbal, uma última pergunta. Eu só coloco a psicologia. Numa ponta está lá a questão do incentivo. Numa outra ponta o aumento da alíquota. E nesse meio, quer dizer, na ponta está o consumidor final e o contribuinte que muitas vezes é quem paga essa conta toma tiro para tudo quanto é lado e não pode se manifestar se não tiver um representante na casa se não tiver um governo de repente de acordo com os anseios da população. É isso. E nós temos esse desafio. Um desafio é difícil, é complexo. Também se fosse fácil a gente não estaria aqui. O desafio é o desenvolvimento econômico do Estado de Mato Grosso com justiça social e preservação do meio ambiente. Tem que gravar essa frase. E esse é um desafio... Sustentabilidade. Esse é o desafio de todos nós. Agora sim, um Estado que sai de 2 bi para 4 bi de isenção fiscal eu na condição de servidor público não posso pensar que vai ficar todo ano sem RGA. O ano passado o governador já não pagou. Aí eu olho para o meu servidor público e falo ô deputado e aí? Os 4 bi de isenção fiscal para os empresários. O refis que todo ano acontece para empresário e eu não tenho refis da minha dívida. Outra coisa é a questão também que ninguém aguenta mais pagar imposto. Eu falo o pequeno, médio, micro e o próprio é pessoa física, né? É meio complicado a situação. Narbal, quem mais paga imposto no Brasil somos nós. Pessoa física. A pessoa física. Olha a sua conta de energia. Olha o produto que você compra da cesta básica. Olha o seu combustível que você abastece. Nós é que pagamos mais e não tem refis para nós, não. Não tem refis. Quem pensou no refis, Thiago, quem pensou no refis foi Ciro Gomes na eleição passada e não elegeu. O pessoal falou ele é maluco, vai fazer refis pessoa física, mas nós fazemos todo ano refis de grande empresa, pô. Todos os grandes empresários conseguem... Foi aquilo que ele falou de tirar do Serasa? É, tirar do Serasa. Você vai ficar um tempo sem poder contrair dívida, mas vai pagar com juros baixíssimos. E outra coisa, o desafio do governo federal é auditar a conta pública. Mas agora o que aconteceu aí é estar levando para o BNDES um banqueiro do mercado, está levando para dentro da sua estrutura de governo na área econômica quem está lidando com o mercado. enfrentar mesmo a questão da dívida pública para fazer uma auditoria é difícil. Então, o que eu penso que a gente tem que analisar agora o Estado? É óbvio que nós agora, governo, eu faço parte, nós pegamos um Estado com muita dificuldade. Não consegue pagar aquilo que gera de despesa no mês, por isso gera restos a pagar. Está feita a contenção, foi feito um enxugamento muito forte. comendo almoço para trabalhar o jantar, né? Isso nós temos que parabenizar o governador da Coraxi, saiu de 24 para 15 secretaria. Ah, mas é só simbólico. Espera aí, 3 mil cargos, 3 mil cargos, uma economia de 150 milhões de reais por ano, em 4 anos 600 milhões de reais. Não resolve, mas já dá o sinal, porque aí corta na sua própria carne, a gente tem que entender agora a situação dos poderes e do contribuinte. Eu acho que o governo começa bem dando esses sinais e nós aqui na Assembleia Legislativa nós vamos, lógico, com as nossas bandeiras, tentando equilibrar essa situação, mas dando sustentação para o governo para fazer aí o que precisa ser feito para o Estado continuar a crescer. Deputado, uma última perguntinha e aí já, parabenizando, tá, pela sua reeleição e que Deus se ilumine aí, né, trabalhe em prol da sociedade em Mato Grosso nesses próximos 4 anos. A última pergunta, é que o senhor vê essa renovação aqui dentro, 14 novos parlamentares, seus colegas a partir da virada do ano aí? Uma responsabilidade muito grande para os novos deputados, assim como aqueles que voltaram, tem uma responsabilidade ainda maior e aí é muito tranquilo a gente falar sobre quem está novo. Há 6 anos atrás eu era o novo lá na Câmara Municipal e a gente entra com ansiedade de mudar com aquela coisa da pressa e isso não podemos tirar, eu acho que é importante isso, mas lembrando que a gente precisa estudar algumas coisas na Assembleia Legislativa, regimento interno, com a instituição estadual, a gente precisa entender que nós somos um poder, mas um poder também que ele está vinculado com o Tribunal de Contas, com o Tribunal de Justiça, com o Executivo, nós precisamos ter a autonomia suficiente para fazer a fiscalização e a propositura das leis, mas também atentar, a gente precisa atentar para as questões da sociedade, a sociedade está de olho na gente, tanto é que a gente está aqui com a TV Assembleia praticamente 24 horas fazendo a cobertura, então eu desejo aos meus colegas muito sucesso, vai depender da atuação deles aqui na Assembleia Legislativa, até porque são maioria, é o sucesso de Mato Grosso, e eu não tenho dúvida, o eleitor os trouxe até aqui e agora eles têm a responsabilidade de representar bem esses eleitores. Darbal, muito obrigado, obrigado, nós vamos pelo convite, obrigado deputado, parabéns, sucesso, aqui na casa ou no governo, que o senhor faça um bom trabalho levantando essas bandeiras e confirmando aí aquilo que todos esperavam na sua eleição. Obrigado, agradeço, agradeço a TV Assembleia, a gente está aqui à disposição. E fique ligado aí na grade a programação aqui da nossa TV Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Um grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri